Você ainda não antecipou seu salário com a Fácil? Não sabe como fazer? Eu vim aqui te ajudar. A antecipação de salário é bem simples. Você faz o seu cadastro no nosso site e conecta os dados bancários da conta em que você recebe seu salário. Depois disso, será feita uma análise de crédito de forma automática e criptografada. Portanto, seus dados estarão seguros. Se a sua análise for aprovada, você conseguirá antecipar uma parte do seu salário igual ao limite liberado para você. E para pagar a gente depois, basta emitir um boleto ou Pix diretamente do aplicativo e realizar o pagamento no seu próximo recebimento de salário. Viu só como é fácil? Acesse o nosso site para ver todas as informações e fazer a sua análise. Um beijo para vocês e até a próxima!